Fala gente, bom dia, tudo bom Cicinho? Bom dia Davi, bom dia pessoal, tudo bem? Participação especial Olha o Rafael Rafael agora é o cara que manda prender e manda soltar aqui no Auto Repasse É mesmo? É o cara que cuida de toda a parte administrativa, toda a documentação Quando você vier vender o seu carro aqui pra nós, o Rafael que vai fazer toda a parte de contabilidade do carro Debitos, pesquisa, fazer os pagamentos, tudo certinho Perfeito É o nosso braço direito É verdade, o Cicinho e o Pedrinho ficam aí na correria É, a maioria das vezes a gente tá na rua, a gente não tá aqui Então vai vir aqui, vai falar com o Rafael, é a mesma coisa, tô até apresentando aqui Precisa até algumas vezes que eu me zalado contigo Exatamente, até pra gente poder mostrar que o Rafael faz parte da equipe aí da Auto Repasse Baixada Santista Mas a pergunta que não quero calar, chegando aqui eu percebi umas modificações, o que que tá acontecendo aí? Então em breve, vou falar aqui pra vocês que em breve terá uma nova Auto Repasse Baixada Santista É mesmo, é Nós estamos ampliando as nossas instalações pra te atender melhor Vamos ter várias novidades Não posso falar por enquanto, mas em breve nós vamos ter várias novidades E eu vou mostrar essas novidades Em breve Muito bom Eu acho que mais uns 20 dias aí, um mês no máximo, a gente vai ter bastante novidades Espaço muito maior, vai ter muito mais atividade, vai ser muito mais bacana de você vir aqui vender seu veículo Perfeito, e já que você tocou no assunto de vender o veículo Pra quem tá precisando vender o carro agora e precisa de uma opção, de uma alternativa Venda aqui na Auto Repasse É, a gente sempre fala que o melhor negócio é aqui, né Rafa? Com certeza Pode precisar por aí, traz pra cá Não, é sempre assim, às vezes o cliente ele vem, tá meio em dúvida ainda, né? Porque ele tem uma dívida pra pagar, ele acha que não vai ser o suficiente Aí ele decide em outros lugares, né? Aí daqui a pouco dá uma meia hora e ele volta aqui Opa Porque aqui na Baixada Santista nós somos os que pagamos melhor Olha aí, olha a responsabilidade Olha a responsabilidade, legal, boa O Rafa tá aqui também pra nos auxiliar Ou seja A parte boa é essa, né? A gente tá precisando de dinheiro rápido Poxa, eu tenho uma dívida pra pagar, um investimento pra fazer Ele traz aqui, o veículo tá com débito Pode estar do jeito que for o veículo Já que você tocou nesse assunto do débito, a gente sempre deixa claro Se o seu carro tiver com o bairro, sei lá, IPV atrasado Se ele tá com ele financiado, a parcela tá atrasada Tem muita gente que fala Meu Deus, eu vou perder meu carro, tá com busca e apreensão Preciso vender logo Traz aqui É, é, é Vocês gritam tudo isso Correm dia Os devem A gente deixa bem claro Que o seu veículo é dinheiro na hora Por quê? Você vai trazer o veículo aqui Nós vamos resolver o seu problema, tá? Volta a falar Igual o Davi falou Às vezes o carro tá com busca e apreensão Tá com parcela vencida Tá com IPVA, tá com cardinha E a pessoa tá enforcada E a pessoa, meu Deus, eu não sei mais o que eu faço Vou perder o carro pra financeira Não, você vai trazer pra cá Nós vamos, dentro do possível, claro, né? Resolver o seu problema Você vai sair do problema Sem dúvida E o seu carro vai pagar dinheiro na hora Dinheiro na hora por quê? Porque nós vamos te pagar na hora A diferença você vai receber na hora Sem dúvida Vai falar da pendente Sem dúvida E vamos fazer tudo na hora, tá Davi? Então se eu vim aqui A gente vai na perícia cautelar Ok A gente paga os débitos que tiver em aberto A gente paga o cliente na hora O cliente já sai daqui com o dinheiro no bolso E todos os comprovantes de pagamento Isso é importante destacar Outro detalhe que eu acho muito bom também A gente tocar nesse assunto Que é a respeito do carro De repente ter alguma avaria Vamos supor que o carro tá amassado Arranhado Tá com uma ferrujinha ali Falar, não, eles não vão aceitar meu carro Exatamente Isso é um ponto importante Que a gente compra o seu veículo Indiferente do estado de conservação Pode ser novo ou velhinho? Pode ser mais antigo Eu já comprei Corcel Caramba 78 Comprei Corcel 78 E comprei já BMW 2019 Olha isso Então a gente compra o seu carro Indiferente do carro Indiferente do modelo Indiferente da condição Às vezes o carro tem avaria Igual o Davi falou Nós compramos da mesma forma Lembrando Um ponto importante Apontamento na perícia Ok O Davi falou aqui agora Às vezes a pessoa nem tem ideia Quando vai lá fazer a perícia Aí acusa Acontece muito Às vezes o cara compra o carro De um conhecido De uma amiga E vai na perícia E vai na perícia Isso é importante demais Agora você meu amigo Um profissional da área Que trabalha com o seu veículo Para fazer a renda familiar Seja com motorista de aplicativo Seja você taxista Que roda muito Frotas Exatamente Fala mas meu carro A quilometragem está muito alta Traz aqui porque eles compram Eu tenho um diferencial Davi Falando nisso Que é um dos pontos fortes Só batendo no que o Davi falou Indiferente do quilometragem que tem o seu carro Geralmente motoria de aplicativo Quando chega aqui o carro está com 180, 200 mil quilômetros Olha isso Para nós não tem problema nenhum Nós compramos da mesma forma Perfeito Isso vale para táxi também E vale para pessoas que também tem empresas Às vezes o cara tem HR Tem bongo Tem caminhão É isso aí E ele tem dificuldade para poder vender Aqui a sua HR O seu bongo O seu caminhão também Também vale dinheiro aqui na hora Você traz aqui que nós também avaliamos A sua moto também Você tem aquela PCX Aquela Citycom Aquela Enfim Twister A moto que você tiver também Fala com a gente Que nós também compramos a sua moto Olha essa é uma novidade Muito bom Vai ter muitas novidades Isso é bom A gente vai destacar Só para encerrar Antes de eu finalizar esse vídeo Tem a cereja do bolo Exatamente isso A cereja do bolo Que não pode faltar O que as pessoas Além de você falou Que é uma avaliação justa E tudo mais O que elas tem de vantagem Vindo aqui na Autorepasse Se você disser que viu Esse vídeo Esse vídeo na live Você vai ter a cereja do bolo Qual que é a cereja do bolo? Todo o custo de cartório Com a transferência É nossa Que normalmente o cliente vai ter Que é normal Ele está vendendo o carro dele E precisa fazer A documentação e tal Na verdade é todo o custo operacional O cartório A parte da perícia O laudo Perícia, calcular Até o transporte de volta Para a sua casa Opa Não vai ficar perto Não vai ficar perto Seja onde que você morre Ou a gente vai pagar um Uber Ou vai mandar um motorista particular Levar você Muito bom Como é que entra em contato Com o Autorepasse? É facinho Fala aí, Rafa Vamos lá Deixa eu pegar a colinha Manda aí, manda aí Manda aí, Rafa Se for o Pedrinho É 981-9676-29 É o WhatsApp do Pedrinho O WhatsApp do Pedrinho Direto com o Pedrinho Boa E o Cicinho Que é esse cidadão aqui É 974-06-84-35 Muito bem Eu vou colocar Temos endereço fixo aqui É verdade Na Joaquitávora Joaquitávora, número 496 Tem razão Estamos aqui ao lado da Transbrasa Muro com Muro É uma quadra do cemitério do Memorial Sim No momento agora A gente pede até um pouquinho Desculpa que nós estamos em obra É A gente está vendo as instalações Então está um pouquinho balançado Mas isso é para melhor E atender Então Coisas aí De alguns dias Já esperava tudo Ok A nova estrutura do Auto Repasse Vou até brincar Vai ser Auto Repasse Shopping Center Viu o que? Tá pegando A nossa Não entrega Não entrega ainda Nós vamos ter vários diferenciais Para você vender o carro para nós Tá certo Sabe o que eu quero? Para só finalizar uma coisa Nem combinamos nada Enfim Tudo aqui acontece naturalmente É verdade Sabe o que eu quero? Chegar um dia aqui Depois está reformando tudo aí Ampliando e tal Chegar um dia aqui Encontrar um mascotinho Da Auto Repasse É mesmo? Olha lá Vai ver O mascote A gente vai ter o jingle também Sim Para o desenvolvimento também Sem dúvida Então nós vamos ter bastante novidades aí Para você Ou seja Para quem quer vender o carro Então o lugar certo é aqui Ampliando e tal Para o Auto Repasse Baixada Santista O lugar certo para vender o seu carro Vem pra cá Venha